O que é que é, filha minha? Venta pro Senhor que ele tá. Eu mesmo, não muda. Aleluia, aleluia. 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 Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai te faltar Lá do outro vem a provisão E milagres tá em tua mão Olharei pro ar De onde vem seu amor Que eu vivi na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De lá que vem a bênção Que ele desce o amor Que eu terei o mundo 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 É momento de refletir Ainda bem quando tu precisa De alguma coisa Tu olha pro alto Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu tenho que descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me Lá do outro vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro ar O meu milagre está em tuas mãos O meu milagre está em tuas mãos O meu milagre está em tuas mãos Vai ter testemunhas Vai ter testemunhas pra contar O mundo vai reconhecer Que Deus é na sua vida O meu milagre está em tuas mãos E toda a força a ser exonada E toda a força a ser exonada E toda a força a ser exonada Então olharei pra ti E toda a força a ser exonada E toda a força a ser exonada Eu fiz dois milagre está em tuas mãos No meu milagre está em tuas mãos Então olharei pra ti Na promessa que eu entrei Na promessa que eu entrei Na promessa que eu entrei Eu conheço a mão que você não tem promessa Apenas eu entreito E na promessa que Deus tem Esonada Olha aí para o alto Eu te honro e penso Só por a lua me refilme na rocha Que eu terei Vitória, 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 vitória Olha só no céu de lágrima A minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida Não farei ao mundo que tu és O Deus, o Deus Glória, glória, glória A presença nos abraça, nunca ouvira Glória, glória Te abraça aí, como fez comigo aqui sentindo essa graça Deus é muito bom, eu não tenho errado Glória, glória, glória Tá machucado, mas continua Tá cerrando, ferindo? Continua E a recompensa na ardão do céu Glória, 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 glória Glória, glória Olharei pro alto De lá que vem socorro Cortober Que eu fiqui na rocha Que eu terei, vitória Eu olharei pro céu De lá que vem as nossas mansões Vai ter testemunha E vai contar ao mundo Que Deus É o nosso É Deus É Deus, é Deus e não tem outro Como eu falei no inglês Deus é Deus e não tem outro Agradecer essa linda oportunidade